Nós estamos no tempo da igreja, porque o tempo dos patriarcas já passou. E o tempo do povo de Israel, povo debaixo da lei, a história do povo de Israel foi interrompida com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua morte. E só será retomada a história de Israel na última semana de Daniel capítulo 9. Então, nós estamos no meio desse tempo. Quem está atuando é o povo de Deus do Novo Testamento. Quem está em atuação somos nós. Se Deus precisa de alguém para levar a cabo o seu propósito, esse alguém somos nós. Por isso, irmãos, saia do seu mundo. Saia de viver só por você mesmo, para os seus projetos. Está na hora, irmão, de nós acordarmos. Deus depende de nós. Deus precisa de nós para realizar aquilo que Deus tem em sonho. Que o sonho de Deus se torne seu sonho e se tornará realidade. Você quer fazer parte? Ou você está acomodado no seu ninho? Ou você está ocupado com ganhar dinheiro, com o teu trabalho, com criar os filhos, com cuidar, preparar o seu futuro maravilhoso? Não. O Senhor precisa de um grupo de pessoas preocupadas em trazer o reino de Deus aqui na Terra. Primeiramente, na igreja, o Senhor precisa obter um grupo de pessoas que aprenderam a obediência por fé. Você vive por fé? Você é obediente? Você serve aquele Senhor a quem você é obediente? Se você serve, você é obediente ao velho homem, à carne, você servirá ao pecado, como escravidão do pecado. Isso tudo está em Romanos 5, 6. Mas se você for obediente a Cristo, nosso cabeça, você vai servir ao nosso Senhor e vai fazer a vontade dele. Hoje, na prática, a quem você é obediente? Se você vive na carne, você é obediente à carne. Se você vive no Espírito, você é obediente ao Espírito. E se você é obediente ao Espírito, você é obediente à fé, você vai produzir frutos para a santificação. A igreja, até hoje, durante séculos e gerações, tem produzido vencedores, mas indivíduos. Mas são vencedores individuais. Mas está na hora do Senhor produzir um grupo de vencedores. Não mais um outro, mas um grupo. Você quer fazer parte? A igreja está gestando esses vencedores. Viu-se outro sinal no céu? E eis um dragão grande e vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças, sete diademas. Esse dragão era uma pequena serpente em Gênesis 3. Ele comeu tanto sangue, devorou tanta carne. Ele se tornou um dragão grande, vermelho de sangue. E não se sacia de sangue, de homem, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava até essa parte das estrelas no céu. São os anjos caídos. E as quais dançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz. Afim de... Lhe devorar o filho que nascesse. Existe uma batalha espiritual aqui. O filho varão está para nascer. Esse grupo de vencedores está para nascer. Mas o dragão quer devorar. O dragão não quer deixar nascer. A hora que nascer ele quer demorar. Por quê? Porque ele sabe que é o filho varão que vai tirar o seu trono. O filho varão é que vai derrotar Satanás. Quando surgir, o filho varão pronto para nascer. E quando nascer, vai ser arrebatado diretamente para o trono de Deus, ao terceiro céu. Olha como eu quero pertencer a esse grupo. Vale a pena hoje, irmãos, qualquer sofrimento. Vale a pena hoje pagar o nosso preço. Gasta sua energia nisso. Gasta seu tempo nisso. Seja um vencedor. Porque antes da grande tribulação, o filho varão será arrebatado ao trono de Deus. E a partir de então, virá juntamente com Cristo. Na sua parousia durante três anos e meio. Durante a grande tribulação, nós seremos esses seus anjos vindo juntamente com Cristo. E no final dos três anos e meio, vamos estar juntamente com Cristo no tribunal de julgamento sobre todos os santos. Ou você quer ficar aqui na grande tribulação? Daniel, Deus usa Daniel para profetizar que o tempo que resta na história de Israel. E depois disso, resta mais uma semana. Porque a partir daquela profecia, para o povo de Israel, aí eles foram determinadas setenta semanas. Setenta semanas são setenta vezes sete, quatrocentos e noventa anos. Já se passaram as sessenta e nove semanas. Faltam ainda uma semana para o povo de Israel. Essa uma semana, esse tempo está interrompido no momento em que a igreja está em ação. Agora, irmão, nós estamos no palco. Nós estamos em jogo. O povo de Israel, o seu tempo, sua história não está sendo contado. Mas quando chegar no final dos tempos, na última semana, alguma coisa de muito horrível vai acontecer. Ligado à história de Israel.